Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? GeneX na área, tamo novamente no GTA V e hoje com a Rota já tamo no acompanhamento Um veículo com três indivíduos, possivelmente armado, quase tombamos hein, quase tombamos É a Rota Joe, é a Rota Joe, perdeu o ladrão, perdeu, 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 é a Rota, é a Rota, perdeu Já era, cadê, cadê, caiu pro mato? Cadê, cadê? Tira, 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 rajada Os caras caiu no mato hein, ali, 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 já era Joe, já era Ocorrência é de vocês, Steve, a ocorrência é de vocês Cadê? Já caíram fora velho Aqui é a Rota pô, já chegamos assim já logo Aí vai dando a volta aí, entrando um de cada vez, já quase tombamos uma viatura Bora, embarca Steve, embarca Bom pessoal, então já começamos o vídeo fazendo o que? Já derrubando o ladrão velho A ocorrência aí ficou com a equipe de CGP que já tava fazendo acompanhamento do veículo Eu acho que ele desceu por baixo, tô ouvindo a sirene E a gente tamo em patrulhamento, que é a PQRV Deixa eu colocar o Xenon no veículo Porque sem Xenon perdeu a graça né, da viatura Então vamos lá Vamos cair lá pro lado da Grove, Steve Cair lá pro lado da Grove, marcar aqui Cair lá Bora, sentido Grove aí galera Opa Ah, parece que tem alguém Fazendo transmissão ilegal de De rádio Deve ser em veículo hein Deixa eu tirar a marcação aí da Grove Não, deixa aí Que essa daí é a meta do dia hoje Vamo encostar lá Tão com a SW4 do Turugo Joga aí Steve Vamo ver o que que tá acontecendo aí Só pro cara ter noção que é a polícia passando Deve ser algum veículo com som véi Que aparec... Opa Que apareceu o veículo ali Vamo subindo lá Mete farol alto, Steve Deixa o Justin Bieber atravessar Olha, Justin Bieber tava atravessando certo na faixa de PD Na mãe agora, Steve Olha o coelhinha Veio Tá lá na frente Veículo tá andando Ó, tá aí o patrulhamento noturno Ah, olha lá O carro ali Uma antena presa Checar enquanto existe esse emplacamento Antes da gente abordar Veículo nada consta Deixa ele subir essa ladeira Vamo abordar ele aqui É uma senhorinha que tá dirigindo ainda Tem que ser coisa de véi Vamo Oxê O que o que vai fazer? Posso Ah, tô conversando Ela falou que não Tem odor de drogas dentro Pedir pra ela Sair do veículo Vamo aqui Taino Podia Identificação Deve ficar meio longe Porque vai saber se depois não dá um soco na mulher Rumina Notar Doce Checar aqui Licença tá válida Carro nada consta Mas a senhora, ó Vou fazer uma coisa legal aí A senhora sabe, né? Não preciso Nem tá falando pra senhora Vou dar uma multa pra ela aqui Cidade lá Cidade lá ao fundo Ó, vou aplicar uma multa na senhora E a senhora vai ter que ser conduzida a DP Viu? Aqui Aqui, 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 aqui A senhora vai ter que ser conduzida a DP Viu? Tá de joelho aí Eu ponho erradinho A viatura que tá Pra rota comando aí Bom, galera Ela vai ser detida aí Pra ela explicar certinho O que tá acontecendo na DP E nós vamos chamar um guincho pro veículo dela Cês viram que ela ficou meio exaltada ali Foi aplicada uma multa a ela E agora o veículo foi guinchado Atenção, todas as unidades Nós temos um ataque pôr- bible em uh Vinewood Hill Sai, 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 sai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Bora, 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 bora Tá atuindo um Keril aqui, ó Sai, 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 sai Sai, sai, sai Calmou, calmou, calmou Com a curva Joga, joga, joga o direste agora que o papo passou por nós passou por nós o carro que deu ataque atacou a viatura policial ali atrás vai 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 o acompanhamento aí da rota comanda aí é o veículo perdeu perdeu o carro acabou de atacar o policial que estava na outra viatura ali ó vocês podem ver no mapa ali mas tem uma viatura piscando ela foi atacada por esse não sei se foi tiro com certeza é tecido segura esteve segura segura curva acompanhamento e agora não foge não em parou 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 o ladrão parou pega 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 pegou pegou já era já era passamos esse é a lanterna aí vou parar o trânsito aqui para o trânsito aqui até em uma viatura já era e sumiu já é um aqui no meio também cala a boca aí chamar o iml aqui o iml já tá aqui ó ali eu fechei mais também para não pegar na viatura entendeu apesar do corpo tá aqui né também que o cara do iml foi ligeiro já parou a van no esquema para nós já era aqui o carro também já deve ter sumido vamos ver sumiu bom pessoal beleza tamo aqui parado lá nem para ver a vtr caramba tem um assalto civil por aí vamos descer ali dessa vez nós vamos nós vamos lá pra grove vamos lá vtr toda apagada vão cai para a grove agora em os caras só vêem o embleminha da viatura olha quem que é esse louca que merda é essa vou abordar esse carro não véi vamos descer lá que eu quero ver porque ficamos sabendo recebemos relato aí que teve trocas de tiro resistência e contra uma equipe de força tática naquele QTH então vamos descer lá pra ver o que acontece isso realmente procede desliguei as chamadas vamos cair lá vamos cair lá igual o cara lá ele cara fica naquela esquina direto fazendo essas paradas aí mesmo semáforo aqui se a gente for ficar parando em cada semáforo desse também a gente vai acabar o vídeo só quando chegar lá na golfe porque só o tanto de semáforo tem eles demora e aí velho quando você não tá caçando que é rio a que é rio chega pra você já era passar o cara deixa pra eles né estão matando o Mike a rota porra enquanto eles vão num patrulhamento preventivo aí observando as coisas e tal Newt quer rio por enquanto também desativei né ligar as luz aqui vamos lá vamos se a gente da gol eu acho que já estamos de cento metros estamos pertinho já estamos chegando no QTH em só de ver os carinhas de verde já dá pra saber né pode ligar pode ligar tudo aí uma já corre pra avisar já tá amanhecendo o dia no jogo não não desliga vai desliga as luzes opa tem que rio aqui perto vai 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 Bora, 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 bora Tá correndo, tá correndo, tá correndo Vai assistir, vai, 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 vai Pegou rodovia aqui Demorando tanto pra chegar ali na Grove Pra fazer um Uma ronda ali, mas O carro quer rio perto da gente, não pode perder Lá, lá, lá O carro, o carro Vai, sai, sai, sai Vai, vai, vai Copom, acompanhamento Acompanhamento, Copom Nossa, bateu, 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 bateu Atirou de lá de dentro O cara atirou de lá de dentro Matou ninguém não, né Abriu fogo de lá de dentro No policial Estacionar a viatura Vamos ver aqui Chamar o IML Beleza, acionamos o IML já Vou fechar esse lado aqui Agora eu tô cheio de fech... De querer fechar a vi Ah é? Calma aí, ó Não existe mais Boca aberta E aí, beleza Caramba, cadê esse IML? Ele não chega nunca Ele não chega nunca, velho Ficar aqui na contenção até o IML chegar Deixa eu ver no mapa onde eles estão Não dá nem pra ver no mapa Ah Aumentou pouquinho também Tá longe Caramba, que IML demorado, velho Acho que ele dá uma volta lá na frente Lá, ele mesmo Tá vindo, Steve Chegou, chegou Calma, não precisa vocês dois brigarem, não Que mulher mais burra, velho Ah, que mulher burra Meu Deus do céu Vou chamar o Guincho aqui pra tirar o carro Nossa Vou chamar o Guincho pra esse carro Beleza O Guincho tá vindo Bom, pessoal Deixa eu tirar a barreira A gente vai encerrando esse vídeo por aqui Espero que tenham curtido Se curtiu, não esquece de tá deixando o like Tá se inscrevendo no canal E é nóis Valeu, falou, abraço Até o próximo vídeo E fui Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau